O meu armário vivia assim, olha a pilha desses pratos, muito bagunçado, então o que eu fiz? É esse escorredor de prato, mas esse já vai me ajudar, então tá assim, vamos ver como é que vai ficar, vamos ver como ficou, olha só gente, ficou bem organizadinho, você pode ver que eu não tenho pratos todos iguais né, eu não gosto. Faço muita foto, filmo, então tudo de uma cor só não é legal de um modelo só, então temos de vários, vários formatos e cores, mas ficou bem legal e em cada vão aqui ó, quer ver? Deixa eu tirar aqui pra você ver, ó, em cada vão aqui cabem de dois a três pratos, então aqui estava um desse e mais dois daqueles branco e rosa que vocês viram. Então, por ser bem larguinho aqui, cabem bastante pratos, viu gente, olha, bastante, e as minhas, eu quebrei há pouco tempo, tá gente, que raiva, quebrei uma dessa aqui, porque eram seis, só temos cinco e duas dessas, mas essas pequenas eu também tinha seis, é que foi quebrando né gente. Mas de qualquer forma, elas ficam aqui e os meus copos ficam ali, que ali também quebrou bastante, mas tudo bem. Então as minhas taças ficam aqui de beber água, suco, enfim, e aqui os meus pratinhos. Eu quero comprar depois um jogo num aparelho de jantar todo branco, todinho, porque aí dá pra brincar com essas cores, né, com um pratinho de sobremesa colorido, enfim. Deixa eu colocar de volta, olha só, diferença né minha gente, muita diferença, eu gostei bastante. E você? Muito legal né, ficou bem organizadinho. A outra comprinha gente, ó, é um porta xícara gente, ou caneca, olha que legal. Eu achei muito fofo, não pega espaço, basta você colocar né, no armário, vou mostrar aqui pra vocês. E cabem oito xícaras, quatro de cada lado. Rosa, claro né gente, senão não sou eu. E vou mostrar como que fica, tá? Eu tenho essas xícaras aqui, ó, que eu ganhei da minha mãe. Justamente, são justamente quatro. E elas pegam espaço aqui no cantinho do café, que eu sempre quero colocar uma outra coisa aqui e não consigo, né. Então eu vou usar essas quatro xícaras. Vou colocar tudo aqui, ó. Porque é perto da mesa. E eu posso sempre pegar aqui e ficar a mão. E vou tentar colocar essas quatro aqui também, ó. Vou colocar do outro lado. E os pires vão todos aqui. Ainda posso usar o espaço que vai aparecer aqui. Peraí. Gente, olha que legal que ficou. Dá pra deixar aqui os pires. Ainda couberam, né, esses quatro. Pequenos e grandes, não ficou feio não. Eu pensei, meu, vai ficar esquisito, né, grande com pequeno. Mas não, ó. Ficou show. Não tem perigo de cair, de quebrar. Esse aqui é bem forte. Na verdade é um ferro, né, encapado com rosa. Eu achei show de bola. Gente, o que vocês acharam? Olha o tanto de espaço que eu tenho aqui pra usar. Pra outras coisas. Muito legal. Gostei muito. Porque eu tenho de tudo isso pra organizar. E agora eu tenho espaço também. Olha só, gente. Que legal. Então eu deixei as travessinhas. Os pratinhos de sobremesa. Não, os pratinhos fundos aqui. Dá até pra colocar mais alguma coisa aqui. Esses pratinhos que já já eu vou mostrar pra vocês. Esse aqui também. E aqui. Ó como ficou bonitinho. Bem organizado. Eu amei. Gente, uma outra coisa. Uma não. Duas coisas fofas e úteis. São esses pratinhos. Gente, olha que pratos lindos. Eu nem tirei ainda. Aqui, ó. Essa etiquetinha, né. Do nome com o nome, né. Da série, eu acho. Da linha, né. Dessa, desses pratos. Muito bonitos. Eu já vi, onde é rosa. Eu já vi azul marinho. Eu já vi verde. Já vi amarelo. Vermelho eu não me lembro. Sempre com essa bordinha dourada. E essa bordinha dourada. Detalhe. Detalhe. É. Eu ainda não testei. Né. No micro-ondas e tudo mais. Mas eu acredito que pode ir ao micro-ondas. Super grandão, ó. Lindo, lindo, lindo. Comprei dois. Eu tenho um projetinho e vou usá-los. Vocês vão ver em breve aqui mesmo, neste canal. Esse projeto com esses pratinhos. Lindo, gente. Coisa mais linda. Os demais, com outras cores, também são tão lindos que eu fiquei tentada de comprar outras cores. Mas como eu queria... A gente tem que ter foco, né, minha gente. Então, tive que focar nessa cor aqui. E agora eu quero a linha toda. Quero xícara, quero prato fundo, quero prato de sobremesa. Como faz? Hashtag como faz? Enfim. Ainda em duplas. Dupla de dois. Nós temos esses pratinhos de sobremesa. Super bonitinhos. E não sei se vocês sabem, né. Quem me acompanha há muito tempo sabe que eu amo poar. Amo poar, gente. Em tudo. Em roupa. Em caneca. Em papelaria. Em louça. Em tudo. Acho muito delicado. Muito lindo. E parece que não, mas combina. Combina com muita, muita coisa. Tanto com cores, né. Os pratos com cores. Quanto branco. Fica lindo. De repente os pratos mais escuros. Combina muito, né, gente. E eu gosto demais. Muito, muito lindo. São dois de sobremesa. Eles chegaram rápido, né. Todos os links dessas lojas, gente. Eu tô colocando aqui, tá? Na descrição. Da plataforma Shopee. Mas tem as lojas, né. Muito lindinha. Também tem essa bordinha preta. Com tudo. Achei muito lindo. Amei. A outra comprinha fofa e útil é essa moranguinha. Mini moranga, gente. Lindinha. Olha isso. Vem com essa tampinha. Ela é bem pequena, gente, ó. Cabe na palma da mão. Mas, sabe o que que fica legal? Por que que eu comprei? Olha que bonitinho. Eu comprei para o Thanksgiving Day. Que se você não assistiu, não sei em que mês nós estamos, né. O Thanksgiving Day. Nós temos até playlist aqui no canal. Depois você dá uma olhadinha. Sempre é em novembro, né. Na última quinta-feira que é comemorada. Depois dá uma olhadinha como que é. Como que funciona, tá? E eu comprei exatamente para colocar algum alimento aqui. Uma pastinha, um doce. E esse aqui eu usei. Acredito que foi no tema de mesa posta. Você pode usar crotons. Você pode usar um docinho. Uma pastinha. Qualquer coisinha que você colocar aqui que fica fofo. Deixa a sua mesa mais enriquecida, mais bonitinha. E tem tudo a ver com o Thanksgiving, ó. Lembrando que todos os links dessas coisinhas fofas e úteis que estou mostrando nesse vídeo, gente. Tá aqui na descrição, tá? Então depois você dá uma olhadinha. Foi tudo shopping, minha gente. Falei que eu tenho um convênio lá. Então. Olha que fofo. Muito bonitinho, gente. Muito lindinho. E fica fofo também como enfeite, né? Tá aí, ó. Uma dicasinha pra vocês, ó. E, gente, eu já queria faz tempo essas canecas fofas que vêm duas, ó. É uma loja nacional, tá? Não é uma loja da China. Porém, eu acredito que eles comprem de lá, né, gente? Enfim, pelas letrinhas só pode, né? Eu vou mostrá-las pra vocês. Olha que linda. Linda. E é a drupa de dois. É. Olha que gracinha que são. Quando eu vi, gente, eu fiquei apaixonada por essas canecas. Sério. Eu fiquei tão apaixonada que eu pensei, eu tenho que comprar essa caneca pra mim. Olha como ela é grande, ó. Super grande, ó. Eu já usei muito pra tomar café, pra tomar leite. Até suco eu já tomei, tá? E eu não costumo gostar, gente, muito de transparente. Eu não tenho muita loja transparente, a não ser copo mesmo, né? Porém, essa aqui eu achei muito bonitinha, diferente. Tô na caneladinha assim, né? Olha a alça. Eu amei, amei, amei. E vem duas nessa caixinha. Tinha a possibilidade de você comprar uma? Tinha. Só que o preço compensou muito duas. Porque a diferença era pouquíssima, sabe, gente? Então eu pensei, vou comprar as duas logo. Até pra fazer uma mesa posta para duas pessoas, fica coisa mais fofinha. Então, essa também é mais uma comprinha de coisas fofas e úteis. Gente, vamos lá. Coisas fofas e úteis que chegaram aqui em casa. Veio nesse pacotinho que sempre deixa a desejar, né? Porque eu acho muito feio esses pacotinhos pretos da Shopee. Mas enfim, olha só, gente, que legal. Veio nessa caixinha, né? São 24 peças de talheres que vem... Deixa eu tirar aqui, pelo menos um de cada, pra vocês verem. Pera aí. Olha que coisa mais linda. Então vem, ó. Tinha em dourado também, mas eu preferi rose gold, tá, gente? Olha que coisa mais linda, gente. Olha isso. Não é de aço, tá? Então não é pesado. Mas também não é tão leve. Olha o garfinho, que gracinha. Colher... Garfo de mesa, né? Colher de sobremesa. Só não tem o garfinho de sobremesa. E agora que eu faço? Não tem, gente. O ruim... O ruim... O ruim de você comprar de outra cor, assim, tipo, dourado, rose gold, é porque você não consegue pegar de um outro jogo. Até pode. Se você souber fazer uma mesa, assim, bem informal, dá pra você fazer, né? De uma cor de inox. Mas eu achei... Eu só comprei isso aqui porque eu achei que vinha também o garfinho de sobremesa e não vem, tá, gente? Mas, enfim, ele é lindo. Gostei bastante. E eu não sei se vai entrar nesse projetinho que tá vindo por aí do Thanksgiving Day. Eu não sei. Eu tô achando que eu vou deixar para uma outra oportunidade, um outro projetinho pra usar esse joguinho aqui. Mas eu achei muito lindo. Ah, vem seis de cada, tá? Então, no total dá 24 peças. Achei muito lindo. E, pelo valor, tá de bom tamanho, tá, gente? Muito bonitinho, né, gente? Olha isso, que garfinho mais lindinho. Essa cor é tão delicada, né? Olha a faquinha. Deixa eu ver se ela tem... E ela tem um corte, ó. Deixa eu ver se dá pra mostrar aqui. Deixa eu ver se dá pra focar. Pera aí. Pera aí. Ó, os dentinhos. Tá em cima. Bem legal. Enfim, gente, gostei bastante. Me recomendo, tá? Coisa fofa e muito útil, né, gente? Pera aí. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto